Se você está no YouTube, não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Vamos continuar tocando o barco. Olha, no fim de semana, piscicultores se reuniram lá em Bom Jardim. Na temática dessa reunião, eles discutiram as mudanças e transformações aí no meio da piscicultura, da aquicultura e também falaram sobre a questão da síndrome de Rá, conhecido como doença da urina preta, que causou um pânico e prejudicou aí a venda de um pescado. E eles se reuniram, pescadores de toda a região, quem pratica aquicultura, quem pratica piscicultura, para discutir os impactos, tanto durante a pandemia, quanto na questão da doença da síndrome de Rá. Confira a matéria. A primeira reunião que aconteceu na cidade de Bom Jardim reuniu os piscicultores da região do Vale do Pindaré. Foi apresentado os impactos econômicos de diferentes estratégias de alimentação e nutrição em projetos de aquicultura. O tema foi exposto pelo engenheiro agrônomo Gustavo Bozzano, mestre em produção animal e consultor nacional da Integral Mix. Foram discutidas as causas da doença de Rá, no entanto, acredita-se que o desenvolvimento da doença seja devido a alguma toxina biológica presente em peixes de água doce e crustáceos. Exatamente. O objetivo da empresa é ajudar um pouco mais os produtores a entenderem o problema que está se passando e organizar um pouquinho a cadeia produtiva para que a gente possa, juntos, fortalecer ainda mais essa questão contra essas fake news. A gente sabe que o nosso peixe de cultivo, peixe criado aqui na região, é um peixe saudável, seguro para se comer. A gente sabe que não existem casos dessa doença aqui no Maranhão. E o consumo do peixe, quem sai perdendo dentro da cadeia produtiva, quem sai perdendo também é o consumidor. A gente tem aí a FAO, que é um órgão internacional que cuida do bem-estar e da alimentação das pessoas, fala que a gente deve comer peixe pelo menos, pescado pelo menos duas vezes por semana. É um alimento saudável, é um alimento seguro e não comer pescado faz mal para nós mesmos. Então a ideia é ajudar a organizar um pouquinho e ver como é que a gente pode combater esse problema, que é um problema que está afetando toda a cadeia produtiva, produtores, fornecedores e os próprios consumidores. Além de você também fazer parte dessa empresa que vem ainda fazendo parcerias com seus persecutores, levando ainda mais qualidade ao consumo do peixe aqui na nossa região. Sem dúvida nenhuma. A gente sabe que o peixe da região é um peixe de qualidade, é um peixe saudável. A gente sempre recomenda, independente do alimento que vai ser consumido pelo consumidor, que seja um alimento de boa qualidade, que seja um alimento bem conservado, para que a gente possa ter segurança na alimentação. Mas a gente sabe como é que é a estrutura de produção aqui da região, utilizando ração de boa qualidade, utilizando qualidade de água, controle de qualidade de água, controle de doenças, para que a gente tenha um produto realmente saudável e um produto de boa qualidade para o consumidor. É importante esse diálogo, como foi intitulado essa mesa redonda, para tratarmos da importância de chamarmos a atenção da sociedade, que o peixe do cativeiro, a forma que é tratado, que os piscicultores têm se dedicado para ofertar um produto bom, não deixar dúvidas nas pessoas. Então, nessa manhã, eu vejo como algo de suma importância, essa conversa, esse debate, para ser cada vez mais esclarecedor que os consumidores realmente não ouçam, não leiam os fake news, não dêem ouvido a notícias que têm circulado por aí a respeito do peixe. Nós temos consciência da importância de consumirmos a carne do peixe, o quanto faz bem a saúde do ser humano. Então, estamos aqui, mais uma vez, pedindo também ao povo bom jardinense, não se deixe levar pelas fake news, continue comprando peixe, peixe seguro, vamos ajudar a fortalecer a economia do nosso município, porque se assim for feito o aumento do consumo, todos ganham, inclusive a nossa economia. E essa parceria também com a Integral Mix, levando ainda mais produtos de qualidade aos consumidores. Com certeza, a Integral Mix, segundo o relato de muitos piscicultores, tem sido uma empresa parceira e tem facilitado a compra para que os mesmos pudessem desenvolver seus trabalhos. E nós queremos agradecer também essa parceria da empresa que está hoje conosco, nessa manhã. Sim, o importante é o nosso evento, não só sobre as fakes, mas onde podemos esclarecer, mediante nossos palestrantes, algumas dúvidas sobre o nosso trabalho para os pescados. E, consequentemente, o que vem assolando o nosso setor, as fakes que já estão. A gente, lá no evento, os palestrantes falaram muito sobre as fakes, o que acontece, o que a gente devemos frisar, que primeiro no nosso estado não há nenhum caso sobre a doença, a popular urina preta, e um caso muito menos suspeito. E o nosso peixe de cativeiro é um peixe 100% seguro. Mais uma vez, a gente está esclarecendo isso para a população, esse tipo de evento é muito importante, muito significativo. A Água Noronha, juntamente com a Integral Mix, outros parceiros, fomos idealizadores do evento, no qual reuniu bastante gente, e é muito importante, não só para a cidade de Bom Jardim, como para todos os produtores do barco do Pindarela. A gente tem um impacto que vem causando no nosso setor, a gente analisa desde o vendedor de cheiro verde e limão do mercado, para várias conegações. Então, assim, existem muitas fakes, muitas situações inusitadas no nosso setor, mas eventos como esse, mais uma vez esclarecemos, o quanto é seguro o consumo do peixe de cativeiro. Tá aí, olha, eu só quero avisar para quem faz esses encontros. Eita, rapaz, quem faz esses encontros, bota aqui na tela. Eu sou totalmente apoiador do consumo do peixe, eu apoio totalmente o consumo do peixe, eu apoio esses movimentos, eu sou contra, eu escolhendo o cara que vem querer botar esse negócio de pânico. Mandar para mim é besteira. Se mandar para mim, é como é? A coisa no olho do peixe, micróbio, verme no olho do peixe, urina preta. Meu irmão, é mandar e tu receber uma patada. No mínimo, tu vai receber um, vai procurar o que fazer. Entendeu? Eu sou defensor de que deve consumir o peixe, sim. É saudável, faz bem. O que eu não gosto, é quando essa turma manda a matéria para cá, quando essa turma prepara a matéria, quando meus repórteres vão fazer a matéria, que chegam aqui, fazem essa matéria desse jeito, e não traz assim um negocinho para a gente, sabe? Porque se vocês preparassem, mandassem para mim, eu faria aqui, olha essa panela, olha isso aí. Erra! Eu faria aqui ao vivo, a defesa, claro. Olha, gente, como eu estou consumindo peixe ao vivo, ficava mais interessante eu consumindo peixe aqui ao vivo para dar apoio. Pelo amor de Deus, tem que mandar. Vamos para o intervalo comercial, que essas imagens acabaram me deixando assim com água na boca. Voltamos daqui a pouquinho, taca a vinheta aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.